E com sapiência, conhecido também como Manicão Goncerto Fanta, 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 Fanta Me sinto em casa, volume da rua aumenta Quando o ritmo é cheio de ginga Quando a comida tem pimenta Eu me sinto em casa Quando na rua tem mubuca Me deram a dica e a zica Dançando ela fica o zuca Nobate, saca, destaca Trazendo cala na briaca Quando falo do soco do grave Não falo de soco em ponta de faca O swing não é proibido Mas atinge o libido no chakra Mentiras colocam na caixa Sem brecha, fecha e lacra Minha quebrada é minha zona Meus manos são meus tropa Minhas fitas, meus mambo Levanta, taça é a copa Não era sando, mas era ishi Se preparando, então capriche, elogiando Vish, vish, me sinto em casa É muito fish Muito calor e um baile do bom Me sinto em casa Quadro mexendo grave no som Me sinto em casa Sabor de pimenta no meu paladar Me sinto em casa Tô bem à vontade, então pode falar Tô bem à vontade, então pode falar Me sinto em casa Minha quebrada é minha zona Meus manos são meus tropa Minhas fitas, meus mambo Levanta, taça é a copa Não era sando, mas era ishi Se preparando, então capriche, elogiando Vish, vish, me sinto em casa É muito fish Muito calor e um baile do bom Me sinto em casa Quadro mexendo grave no som Me sinto em casa Sabor de pimenta no meu paladar Me sinto em casa Tô bem à vontade, então pode falar Me sinto em casa Votimata